Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Figurinhas e Coleções Brasil. Hoje eu trago o álbum da Copa do Mundo de 2002, que foi disputado em dois países, na Coreia do Sul e no Japão, tá certo galera? Esse álbum aqui, como a maioria dos álbuns traz as bandeiras das seleções que disputaram a Copa do Mundo, eram 32 seleções no total, esse álbum aqui tem 576 figurinhas e 64 páginas. Aqui tem a capa do álbum, vou passar adiante. Aqui a primeira parte do álbum, algumas informações dos grupos, dos times, e aqui as primeiras figurinhas na primeira página. Tá certo gente, vou dar uma passada aqui. Pra quem não sabe quem foi o campeão dessa Copa do Mundo, foi o Brasil que acabou conquistando o Penta Campeonato. Aqui a gente tem os campeões da Copa do Mundo, tá certo gente? Taça, Coreia e Japão, os mascotes que até hoje não sei o que é isso aqui. E uma imagem, uma arte aqui do campo de futebol. Abrindo aqui a próxima página. Bom, aqui a gente tem a tabela de jogos, tá certo gente? E os estádios onde foram disputados os jogos. Metade dos times na primeira fase e a outra metade, uma metade ficou na Coreia do Sul e a outra metade ficou no Japão. Aqui a direita a gente tem os estádios do Japão e a esquerda da Coreia do Sul. Vou dar uma passadinha aqui. Mostrando os estádios. E logicamente a segunda fase foi disputada no Japão. Aqui os estádios do Japão. Afinal, se não me engano, foi disputada em Yokohama. Vamos lá. Grupo A. Cabeça de chave no grupo A. Último campeão da Copa do Mundo de 98, a França. Que não conseguiu nessa Copa passada a primeira fase. Continuando aqui no grupo A. Nós temos a seleção de Senegal, Uruguai e Dinamarca, como nós podemos ver aqui. Terminando o grupo A. Agora o grupo B. Nós temos aqui a Espanha, Eslovênia, acho que foi a última Copa da Eslovênia, se não me engano. Talvez 2006. Paraguai. E África do Sul. Terminando aqui o grupo B. Agora o grupo C. Cabeça de chave do grupo C é a seleção brasileira, a campeã, né? Pra muitos e pra mim também o melhor jogador da Copa de 2002 foi o Rivaldo, viu gente? Foi um zagueiraço esse aqui também. Seleção brasileira que foi campeã. A Turquia. Seleção turca deu muito trabalho pro Brasil. A China. A China foi saco de pancadas o grupo do Brasil. Não tem futebol nenhum. E a Costa Rica. A Costa Rica não tinha um time muito forte não, mas era até competitivo. Terminando o grupo do Brasil. O grupo D. Aqui a gente tem o time da Coreia do Sul. Tá, tá escrito Coreia, mas é Coreia do Sul, viu gente? Não tem nada a ver com a Coreia do Norte, não. Cabeça de chave aqui. Do grupo D. O próximo time aqui é a Polônia. Os Estados Unidos. E Portugal no grupo D. Continuando aqui no grupo E. A Alemanha, que fez a final com a seleção brasileira. Arábia Saudita. Irlanda. Talvez essa tenha sido a última cópia que a Irlanda disputou. A Irlanda. E Camarões fechando o grupo E. Para o grupo F. Nós temos aqui a Argentina. A Nigéria. Argentina. Foi um grupo muito difícil, esse grupo da Argentina. Nigéria. Ela ficou de fora na primeira fase. Quem se classificou foi a Inglaterra e a Suécia. Eu acho que a Suécia até se classificou em primeiro. Tem aqui a Nigéria. Como eu falei, aqui a Inglaterra. E a Suécia. A Suécia geralmente dá uns times bem casca-grossa. A Argentina caiu na primeira fase. Agora o grupo G. A saudosa Itália. Famosíssima Croácia. Vinda de um grande terceiro lugar na Copa de 98. Seleção mexicana. E finalizando aqui, algumas figurinhas duplas da seleção do Equador. E o último grupo aqui. Nós temos o grupo H. Ele não era cabeça de chave só para uma disposição de figurinhas. Nós temos aqui a Rússia. Agora sim, cabeça de chave do grupo H. O Japão. Seleção japonesa. A saudosa Bélgica. Um país que eu tenho muita vontade de conhecer. E finalizando aqui, um time africano. A Tunísia. E aqui o fim no fim do álbum. Para todo mundo ver. Faça completar a sua coleção, né? Para quem quisesse fazer pedidos. A Panini. Parte de trás mostrando a Coreia do Sul e o Japão. Com as cidades onde foram disputados os jogos. Beleza? Outra coisa aqui. Quem foi campeão, novamente repetindo, foi a seleção brasileira. A vice-campeã foi a Alemanha. A Turquia ficou em terceiro lugar. E, incrivelmente, quem ficou em quarto lugar foi a fraquíssima seleção da Coreia do Sul. Tá certo, galera? Bom, espero que todos tenham gostado do vídeo. Tá certo? Relembrando que esse canal não tem fins lucrativos apenas para divulgação de conteúdo. Aquele abraço a todos e tchau.